Mas o que está fazendo é que nós nos cuidamos de nós. Quando você se sente? Agora nós saímos com os núcleos! Eu acho que nós nos cuidamos aqui. Eu vou fazer tudo até mesmo! Vamos lá! Faz o seu lugar! Agora vamos fazer o que nós estamos fazendo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, você pode ir Então, você pode ir E aí 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 Vamos lá, vamos lá. soja pôs aqui não dá ela, não está na frente atei agora vai chegar e aí o 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